Então ele no barco, Jesus, aleluia, os seus discípulos seguiam e eis que no mar se levantou uma tempestade, aleluia, tão grande que o barco era coberto pela onda, ele porém estava dormindo, Jesus estava dormindo, aleluia, e os seus discípulos se aproximando-se, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, aleluia, que perecemos, e disse-lhes, porque temeis, homem de pouca fé, aleluia, então levantando-se, repreendeu-os bem, e o mar seguiu-se uma grande bonança, e aquele homem se maravilhando, dizendo, quem é esse que até o esfeito e o mar lhe...